O acesso é difícil. O carro só vai até um ponto da rua sem calçamento. Depois é preciso seguir a pé, por veredas de pedras soltas, passar por cercas de arame e descidas íngremes. No meio do terreno, debaixo de árvores, estava o corpo de José Carlos de Araújo Bezerra, conhecido como Pimbão. O rapaz de 15 anos teve o corpo queimado. José Carlos estava sumido há três dias. Segundo a avó, ele teria envolvimento com drogas desde os 10 anos de idade. O corpo está carbonizado de tal forma que a família só conseguiu reconhecer porque falta um dedo no pé. O depoimento é de uma avó, que criou o rapaz como um filho, mas não conseguiu protegê-lo do mundo das drogas. Eu estou acasada, estou acabada. Eu não tive dinheiro, mas é como se eu tivesse tido ele. É como se eu tivesse botado ele no mundo. Segundo a polícia, a possível causa do assassinato é dívida com drogas. Também há um suspeito, um homem chamado Afonso, que seria dono de uma boca de fumo e que foi buscar José Carlos em casa no domingo de manhã. O Afonso, que é a pessoa suspeita, já teria ameaçado ele com faca, já teria ameaçado de morte com uso de faca, devido a um débito de 280 reais contraído pelo uso de drogas, pela compra da droga, que não teria sido pago pelo José Carlos. Então, a avó assumiu naquela época esse débito, e naquela situação, naquela ocorrência, ele ficou livre, mas desta ele não escapou. É o segundo corpo carbonizado encontrado na Vila Irmã Dulce em menos de uma semana. E a polícia acredita que há relação entre os dois crimes. As informações que nós temos apontam que sim. A pessoa que foi morta agora, o José Carlos, nós soubemos ainda há pouco que ele tinha um apelido de Pimbão. E naquele homicídio que houve na rua Estomato, naquela madrugada, eu estive lá naquela manhã. E lá eu encontrei no quintal da residência duas pessoas que consumiam drogas, inclusive um deles estava com a mão suja de sangue. E dentro da residência a gente soube que lá se encontrava dormindo um menor de nome Pimbão, que seria o José Carlos que foi encontrado agora.